Estou recebendo aqui o juiz Baltazar, garçom, real, é isso? Seja bem-vindo também, é isso aí. E também temos o ministro, o ex-ministro, Paulo Vanuti, que também está aqui participando. Você está no presidente Lula, né? E nós estamos aqui aguardando a mensagem que vocês têm para passar para nós, militantes aqui da vigília Lula livre, a mensagem do presidente Lula e a de vocês também, enquanto lutadores que são, estava dizendo para os nossos companheiros aqui, não é só hoje que vocês estão militando aqui, vocês já estão aqui justamente porque são os grandes lutadores, por um mundo melhor a vida toda. Então, vou passar para vocês, quem fala primeiro? Baltazar? Então, vamos lá, Baltazar. Um pouquinho. Vem um pouco mais para cá. Para pegar mais. Internacionalizamos a esperança! Internacionalizamos a luta! Internacionalizamos a esperança! Internacionalizamos a luta! Internacionalizamos a esperança! Internacionalizamos a esperança! Para começarmos a senhora eu me acertaça com cuidado para dar um abraço e quase a crescer minas почias com a energia que tem. Está firme, está convencido de que a luta, o apoio que todos estão fazendo vai produzir o resultado. Ele afirma, como não pode ser de outra maneira, a sua inocência. E ele manifestou muito claro, e em várias ocasiões, que não vai aceitar nenhuma outra solução que a do reconhecimento de sua absoluta inocência. E me disse algo importante. Ele disse que se ele tivesse a convicção de ter cometido nem meio milímetro dos fatos que se imputan, nunca jamais me teria pedido que vim estar com ele. Ele nos deu uma leção de interesse que só lhe dão quem são inocentes. Portanto, nos confirmou, se não estamos já convencidos, que o processo que se segue contra ele mesmo é um processo injusto. Eu acredito e afirmo que antes e mais pronto que tarde vai ficar demonstrado que isso é assim. Eu acho que se escolheu a um responsável e depois se busca a causa e os fatos para imputar o que já estava decidido. É grave o que digo sendo juiz, mas estou absolutamente convencido. Então, internacionalmente, estamos na plataforma de apoio a Lula. Lula Libre, Lofer, vamos a seguir denunciando esta situação. O Estado de Direito se mide por a imparcialidade e a independência do Poder Judicial. E é a única forma de que tenhamos seguridade jurídica. Se, como neste caso, existe a dúvida e mais que dúvida, estamos condenados a sufrir as consequências. Por tanto, Lula nos pedido que transmitamos este mensaje e nós o facemos. E vamos a seguir continuando e, desde o ámbito internacional, a fazer todo o possível porque se provee o que já sabemos que é a inocência do presidente Lula. Moitas gracias. Lula Libre! Lula Libre! Lula Libre! Presidente Lula, como já disse o nosso querido jurista e grande juiz Baltasar Garçom, é um depósito de energia, de inteligência, de generosidade política que demonstra a cada momento das conversações que ele tem com os líderes políticos, juristas, advogados, amigos que eles recebem. E esta posição do presidente vem da sua história, da história de quem construiu um Brasil aberto, um Brasil generoso, um Brasil moderno porque colocou pela primeira vez na mesa da democracia as classes trabalhadoras, os pobres, os deserdados, os excluídos. E é desta trajetória que ele retira a sua força e a sua determinação. Ele, menos preocupado com a sua situação, ele está, e mais preocupado com a destruição do Brasil que está sendo feita nesse momento. Destruição da educação, destruição da soberania nacional, destruição das instituições políticas e jurídicas do Estado brasileiro por um governo que não respeita a pluralidade, não respeita a diversidade, não respeita os excluídos, não respeita os trabalhadores, e não respeita o destino nacional, o destino nacional generoso que esteve sempre nas metas do presidente Lula. É um orgulho ter convivido com ele nesse momento, aqui junto com o Paulo Vanucchi, essa grande figura dos direitos humanos, Baltazar Garçom, nosso amigo e grande juiz reconhecido internacionalmente como um jurista de primeira grandeza. E nós saímos mais fortes do que entramos ao tomar contato com o presidente e receber a sua energia e a sua determinação política. E estamos juntos na luta e não vamos descansar enquanto não tivermos Lula livre. Lula livre! Paulo, aqui, Paulo, fica aqui, aqui, aqui do lado. Lula do povo brasileiro. Estive aqui hoje na condição de intérprete, acompanhando as duas visitas históricas. E tenho uma breve palavra de agradecimento Primeiro eu estive aqui no dia 2 de maio E como Chico Buarque já disse a semana passada Encontrei um presidente com mais energia, com mais garra, com mais certeza Com a perspectiva de que a injustiça que ele sofre Ela vai perdendo força a cada dia e se aproxima a cada dia O momento que ele voltará a sua casa e vocês todos voltarão para as suas lutas em cada estado São duas palavras de agradecimento A primeira é a Baltazar Garçon Que não podemos esquecer É o juiz espanhol que numa tarde de outubro de 1998 Determinou a prisão em Londres Do sanguinário ditador Augusto Piranches A força A força de Baltazar Garçon em todo o ambiente jurídico do mundo É muito importante e ele transmitiu ao presidente Lula A convicção que já se forma Em toda a consciência jurídica honesta do planeta De que Lula é alvo de uma perseguição política Para impedi-lo de ser o presidente da república Como todos sabem E por último O agradecimento que Lula sempre pede para fazer A luta de vocês Que isso aqui representa que ele está conectado com o povo brasileiro Através dessa garra que vocês demonstram e reafirmo a cada dia Lula livre Lula livre Prendemos nosso Lula Queremos resistência Porque você é luta 7 de abril Prendemos nosso Lula Queremos resistência Porque você é luta Veículo Brasil de fato De Brasil Muchas gracias por estar aqui Del ponto de vista jurídico Qual seria a sua principal crítica Ao processo que sofre E o ex-presidente Lula E que o põe na cárcel Qual seria a sua principal e maior crítica A principal crítica Do processo É a falta De garantias E de cumplimento Do processo As garantias jurídicas Em um processo penal São fundamentais Tem que investigar Os hechos criminosos Não A pessoa e depois os hechos No caso De Lula Não há Prova Directa Ni indirecta Que justifique A condena Que está Sufrendo E espero E apelo Ao poder judicial Brasileiro Que estudie Em profundidade Que valore Sin ningún tipo De ataduras Ni mediáticas Ni políticas Ni económicas Lo que se juega Con O presidente Lula É É a credibilidade Do estado De direito E se fracasa Ello Está aberto O abismo Lo estamos vendo En todo o que está Ocurriendo En o mundo E especialmente Ahora En Brasil Por tanto Hay que respetar Esas normas Y que no Tengan miedo De hacerlo Porque Contribuirán A ese fortalecimento Si se han incumplido Las normas Si se han incumplido Las garantías Que respondan Quienes han incumplido E que Quien ha sufrido Las consecuencias Non é perpetuador Sino víctima Por tanto Esa é Mi valoración Esa é La lucha Que llevamos Esa é Lo que vamos A seguir haciendo Porque Estamos convencidos Si no lo creiéramos Así En mi caso Yo no estaría Esta tarde No habría venido A estar Con una persona A la que considero Que es Inocente Y ha dado Mucho por Brasil Y Brasil Tiene que Profundizar En lo que está Ocorriendo Y lo que está Ocorriendo Es una injusticia Muchas gracias A o Tarso Genro Gostaria de preguntar O senhor Como lideranza Política Y también Jurista Se hoje Fica claro Dadas Todas as denúncias Dos visitantes Que vieram ver O ex-presidente Lula Figuras internacionais Dadas as denúncias Do Intercept Fica claro Que Moro E os Procuradores Da Lava Jato Formaram Uma organização De natureza Política Conservadora Como que o senhor Vê isso? Foi uma conspiração Política Na verdade Teve dois objetivos Fundamentais Em primeiro lugar Aparelhar O Estado Brasileiro Pela extrema Direita Em segundo lugar Retirar o presidente Lula Da possibilidade de ser presidente da República novamente Essa conspiração está absolutamente provada pelas publicações que estão sendo Feitas pela Intercept E se resta E eu quero dizer Que eu acho que resta Eu acho que tem dentro do sistema de justiça brasileira Pessoas decentes Juiz honestos Ministros que São Afetos à lei O Lula O Lula vai ter que ser solto O Lula vai ter que ser solto Ainda este ano E muito breve Porque é impossível manter o mínimo O mínimo patamar de dignidade democrática do país Perante os países mais desenvolvidos Perante os países sérios Perante os países que independentemente dos governos que têm de direita De esquerda ou de centro Com esta situação De ilegalidade flagrante Que está cristalizada na prisão do presidente Lula Eu acho que Lula vai sair Até eu brinquei com ele Você prepare Continue usando o terno Dando entrevista Que eu acho que em breve O senhor vai estar na rua Eles não podem mais mantê-lo preso Sou pena de assassinar O direito do Brasil De maneira definitiva Muito obrigado Lula livre Lula livre Lula livre Lula livre Uma foto aqui Vamos fazer uma foto com todo mundo Lula inocente Brasil urgente Lula inocente Olê, 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 olê Lula livre Olê, 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 olê Lula livre Olê, 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 olê Lula livre Olê, olê, olê Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre!